Na hora de você regar plantas, você não regue as folhas, você regue a raiz. Participe da campanha Movimento Água. Participe do Água Pede Água. Escolha uma dica acatu para gravar e envie para a gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água. Participe do Água.